Também, senhor presidente, como outros, desejo falar e prestar também, pronto restabelecimento, o desejo ao presidente Bolsonaro, mas não tem nenhuma esperança de que o presidente Bolsonaro vai aprender alguma coisa com esta cloroquina e com a doença que ele assume, infelizmente. Uma pessoa sem coração e desumano que disse da presidenta Dilma que esperava que ela acabasse seu mandato morrendo ou de câncer ou de infarto, uma pessoa que da tribuna desta casa enalteceu a tortura, defendeu a tortura, defendeu milícia e, ao mesmo tempo, disse e deu honras ao torturador da presidenta Dilma, realmente eu não tenho expectativa de que ele vá melhorar a partir dessa doença, infelizmente. É uma pessoa, como eu disse, sem coração. Não deu uma palavra de solidariedade ao nosso povo, nada que confortasse o nosso povo. Já foi lembrado aqui, disse que era uma gripezinha, que ele não era couveiro, falou e daí? Todo mundo morre um dia. Deu exemplo para que as pessoas não usassem máscara e fossem aos metrôs e aos ônibus contaminar outros e a si mesmo. Portanto, esta característica do governo Bolsonaro e do presidente Bolsonaro é uma característica que ele, infelizmente, não irá mudar. Por isso, é preciso fazer o combate político ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não combate a pandemia como deve. Nós estamos vivendo no Brasil um genocídio, estamos aproximando de 70 mil mortos, 2 milhões de pessoas infectadas, é o segundo pior país do mundo e ele é o pior presidente do mundo a tratar essa pandemia. E não é verdade que ele trata bem a economia, basta vermos os números. Nós chegamos agora a um absurdo de 44% do povo brasileiro sem mão de obra ou desempregado, desalentado, que já não procura emprego. E as medidas são poucas ou quase nenhuma. As que existem foram as aprovadas pelo Congresso Nacional, incluindo aí os R$ 600. Então, o presidente tem de se recuperar. Mas nós não podemos vacilar nisso. Fazer o combate político a essas medidas é uma necessidade do Congresso Nacional. O fora Bolsonaro e o impeachment continuam como uma necessidade do Brasil para combater a pandemia e para melhorar a economia.